Nesta aula, vamos aprender como configurar o DVR com IP fixo, conforme os dados da nossa rede. Para isso, vamos precisar de um monitor e um mouse ligados diretamente no DVR, para poder visualizar e alterar as configurações. Se você não tiver um monitor de computador, uma TV com entrada VGA ou AV também serve. O DVR tem saída tanto VGA como AV, e os mais modernos tem saída HDMI. Vamos para a tela do DVR e começar nossas configurações. Na tela principal, clique com o direito do mouse, menu principal, sistema, rede, e aqui se encontra as configurações de rede do DVR. Essas aqui são as de fábrica. Na aula passada, aprendemos como obter as configurações de rede. Aqui nós vamos colocar o DVR para pertencer a esta rede com o endereço IP fixo. Então, temos que configurar o gate padrão e a máscara de rede igual a da nossa rede. A máscara de rede já está igual. Vamos alterar então o gate. 192.168.25.1 A máscara de rede já está igual. Então, vamos alterar o IP do DVR, que é o endereço IPv4. É exatamente igual ao do gate, só que altera a última numeração. Eu sempre coloco os últimos números da rede para evitar conflito com as máquinas. 222, por exemplo. No DNS primário, sempre use o do Google 8.8.8.8.8 E o servidor do DNS alternativo, use o segundo do Google também. 8.8.4.4 Esse é padrão, é regra, nunca muda. Aplicar. Clique com o direito para sair da tela. Desligar, para poder reiniciar. Sempre reinicie quando você mudar alguma coisa no DVR, para tornar válida as configurações.